Eu quero aqui primeiro parabenizar a presidente das agentes nacionais de saúde, a Ilda Angélica Correia, porque com a luta dela representando todos os agentes, eu quero registrar aqui também o trabalho do deputado Valtemi Pereira para que a gente pudesse derrubar aqui esse veto que garante agora que os agentes comunitários de saúde eles possam ter o recebimento do adicional de insalubridade. O agente de saúde é aquele que está no dia a dia, no sol, na chuva, visitando as residências e procurando fazer principalmente com que as doenças não cheguem à casa e principalmente que a saúde básica, que é o mais importante, possa trazer mais segurança à saúde da população. Eu quero dizer, senhor presidente, que hoje votamos as leis orçamentárias que o Brasil precisa para indicar como nossa nação pretende caminhar já a partir do primeiro dia do ano que se aproxima. Como relator da LDO, posso dizer com todas as letras que 2017 será um ano com muitas dificuldades. Todavia, também posso assegurar que esse período que estamos vivendo e que passaremos em 2017 poderá ser entendido num futuro muito próximo como o início de um novo ciclo. Vivemos um momento complexo de crise econômica que impõe enormes dificuldades à população. O alarmante nível de desemprego é um exemplo diário. Esse cenário exige da nossa parte enfrentar as dificuldades com seriedade para lançar as sementes que possam produzir resultados, bons frutos e permitam construir um futuro de desenvolvimento e credibilidade para o Brasil. Essa imagem de semear para colher no futuro tem ficado na minha mente. Como relator da LDO, me convenci de que tínhamos que olhar para o futuro e trabalhar na criação das condições necessárias para permitir uma administração com responsabilidade na gestão dos recursos públicos, responsabilidade na arrecadação e, principalmente, com responsabilidade com os gastos e investimentos públicos. trabalhamos com afinco na produção de uma LDO que possibilitasse ao orçamento deixar de ser apenas uma peça de ficção, apenas uma peça de ficção para ir, claro, para uma peça da verdade orçamentária. E isso é muito importante. Quando olho para o que tem acontecido no Brasil e no meu querido Estado do Mato Grosso, vejo que na origem dos problemas está o fato de termos nos distanciado do bom costume de planejar com seriedade e competência. Precisamos, nesse cenário de crise fiscal, alocar cada vez melhor os recursos públicos em projetos viáveis e realmente necessários, pois precisamos restabelecer a cultura do planejamento estratégico. Hoje, Sr. Presidente, uma das principais queixas da população é que muitos investimentos foram feitos sem clara noção de prioridade, que as obras foram interrompidas e que, por isso, o investimento se perdeu. O povo brasileiro exige que os gestores governamentais em todas as esferas e em todos os níveis de governo planejem cuidadosamente priorizando o interesse social. Por isso, o meu relatório ao LDO incorporou alguns princípios essenciais, tornando-os obrigatórios para que qualquer administrador governamental, seja o prefeito, governador ou presidente da República, possa cumprir com responsabilidade sua missão no papel de executivo. Exigimos a vinculação de eventuais aumentos de arrecadação para que sejam aplicados no financiamento de investimentos. O Brasil só voltará a crescer se entender que os recursos arrecadados em impostos são fontes para a criação de riqueza para o povo. Exigimos transparência para que o Tesouro demonstre seus débitos por meio de demonstrativos com acesso livre e fácil para toda a sociedade. A população hoje conhece o tamanho do déficit fiscal no Brasil e os entraves que este causa para promover a retomada do crescimento econômico. Solicitamos medidas de estímulo ao desenvolvimento regional, como é a garantia do Fundo de Apoio às Exportações Ufex, de maneira a compensar os estados e municípios pelas isenções fiscais às exportações. Nos municípios é que estão as verdadeiras raízes do crescimento econômico, do empreendedorismo e da inclusão social. Pela primeira vez, seu presidente, desde que foi criado, asseguramos a inclusão do FECS no orçamento para 2017. Isso é uma garantia de R$ 1,940 bilhões, importantíssimo porque hoje o pagamento dessa compensação é feito de acordo com a disponibilidade do governo de fazê-lo. E aqui, claro, são muitos estados brasileiros, em especial o meu estado, que fica com mais de 20%, porque também somos o maior exportador das commodities agrícolas, principalmente da proteína vegetal e animal. Nesse sentido, seu presidente, quero ressaltar que o pacote de votações no dia de hoje assegura a liberação de mais de R$ 1,9 bilhão do auxílio financeiro de fomento às exportações, ainda para este ano. Isso vai fazer com que o governo do meu estado, o estado de Mato Grosso, mesmo sendo eu oposição ao governador, ao governo Pedro Taques, estamos aqui trabalhando para que a gente pudesse aprovar o FEX, dando condições para que o governo possa colocar em dia o pagamento do salário dos funcionários públicos do meu estado, bem como também os prefeitos que estão encerrando o seu mandato, mesmo aqueles que foram reeleitos, possam cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Fui relator do projeto da LDO, da União, para essa finalidade, que vai dar suporte financeiro à responsabilidade emanada da medida provisória encaminhada pelo governo. Esta questão do FEX, seu presidente, interessa muito a muitos estados brasileiros. Por isso, quero dizer que também a Lei Candir, criada em 1996, afeta diretamente a arrecadação dos estados e municípios. Consequentemente, menos recursos para investimentos nos setores vitais e de infraestrutura desses estados. Por isso, o ressarcimento que ora acontece representa em torno de 10% do que os cofres públicos, estaduais e municipais deixam de arrecadar. Por isso, apresentei lá no Senado um projeto de lei de número 288-2016 para corrigir essas distorções. Não é mais concebível manter as atuais regras. É um direito do Estado recuperar suas perdas até para que Mato Grosso e os outros estados continuem dando respostas econômicas que a União precisa. É uma questão de justiça. Mas também, com certeza, não fugiremos da responsabilidade fiscal e administrativa. Afinal, trata-se de um imperativo legal e moral sob pena de perda da confiança dos investidores privados e dos agentes econômicos em geral. É condição necessária para retomar e promover o desenvolvimento sustentável do Brasil. O momento nos obriga e nos mostra a necessidade de planejar com mais transparência e mais senso de prioridades. Com isso, a população receberá a resposta correta dos governantes na forma de obras de infraestrutura que impulsionem o desenvolvimento. E não é só isso, senhor presidente. Serviços públicos de qualidade estimularão mais empreendimentos, mais riqueza, mais emprego e mais inclusão social. A diretriz da responsabilidade com o gerenciamento dos gastos do dinheiro do contribuinte, contudo, eu asseguro, jamais esteve descasada da preocupação com as necessidades do país, principalmente em relação às áreas de educação e saúde. A peça orçamentária de 2017 garante, por exemplo, a aplicação de 11 bilhões de reais acima do mínimo previsto na Constituição em saúde pública. Quero aqui repetir, para 2017, 11 bilhões a mais na área de saúde pública. Essa aplicação, senhoras e senhores, foi assegurada por meio do dispositivo com as diretrizes de que a aplicação de recursos em saúde em 2017 seja no mínimo igual à de 2016, corrigida pelo IPCA. A mesma regra está incluída para as universidades e institutos federais, isto é, a mesma quantidade de recursos para custeio e investimentos de 2016 corrigidos pelo IPCA. Isso representa quase 8 bilhões a mais para 2017 nesta área de educação. Sabemos das dificuldades relacionadas às despesas com o pessoal. No entanto, entendemos que interromper contratações em algumas áreas traz graves resultados que torna sem efeito a economia de recursos que seria alcançada. É o caso, como disse, das universidades e dos institutos federais, que sem novos servidores não conseguirão dar continuidade aos cursos superiores presentes nos projetos de sua criação ou expansão. Muitos teriam até mesmo que fechar campo para adequação das despesas. E isso configura um grande retrocesso. Pela LDO, garantimos que sejam utilizados os saldos de autorizações para aprovimento de cargos e funções constantes da lei orçamentária de 2015 em acréscimos aos saldos de 2016, que já estavam na redação original do projeto de lei da LDO. Mas também trabalhamos para que o tal vital ajuste fiscal não penalizasse os investimentos. Essa é outra grande meta. Em virtude disso, buscamos manter nesta regra a proporção das aplicações frente ao total das despesas primárias. Vamos atacar obras inacabadas que estão espalhadas por todo o Brasil. Adequamos medidas para essa finalidade. Não podemos mais permitir os desperdícios do dinheiro público. destaco também outra determinação que considero fundamental, a busca da moralização das obras públicas. Neste texto da LDO de 2017, incluímos a obrigatoriedade do Executivo informar no projeto do orçamento se as novas obras acima de 10 milhões já possuem estudo de viabilidade técnica e econômica e também o projeto básico com as respectivas datas da sua realização. Com isso, seu presidente, quero dizer que o Brasil precisa se desenvolver adequadamente. Por isso mesmo, trabalhamos na LDO medidas que pudessem priorizar a política de aplicação de recursos nas agências de fomento. Nesse sentido, o texto traz diretrizes para que os financiamentos oriundos dessas entidades favoreçam áreas em faixa de fronteiras prioritárias definidas no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Mesmo com as dificuldades fiscais, enfrentamos ainda a questão do salário mínimo, um reajuste que permite elevar o valor dos atuais R$ 880 para R$ 945 a partir de janeiro de 2017. Foi essa, senhor presidente, entre outras tantas a nossa contribuição. Espero que possamos finalmente, efetivamente, ver tudo aquilo que fizemos serem traduzidos em benefícios reais para aqueles que trabalham, produzem, geram emprego e pagam impostos. Isto é a prestação de serviço com qualidade. Finalmente, senhor presidente, quero aqui parabenizar o nosso presidente da comissão Arthur Lira, bem como também o relator Eduardo Braga, por conseguimos aqui, nesse momento final, fechando o ano, poder aprovar a LDO em tempo e também o orçamento entregando para que o governo possa fazer o maior planejamento e dos investimentos do recurso público. Por isso, presidente, Valdir Maranhão, em seu nome, quero parabenizar aqui toda a mesa do Congresso Nacional, o nosso presidente do Senado, Renan Calheiro, do Congresso Nacional e a todos os parlamentares aqui, senadores e deputados federais, desejando a todos aqui que possamos realmente buscar as energias para que a gente possa vencer a crise e fazer com que o ano 2017 seja um ano de prosperidade. Com muita dificuldade, claro, que haveremos de vencer, tirando esse nome crise, tirando o S e colocando a criação acima de tudo. Muito obrigado, senhor presidente.